Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Sabrina e vim trazer mais um unboxing de camisas tailandesas pra vocês, tá? Se você acabou de chegar aqui, caiu de paraquedas no vídeo, seja bem-vindo. Vou explicar pra você como que funciona o nosso trabalho, o que que é esses produtos que eu trabalho, quem eu sou, o que que você faz. Bom, se você só quer assistir um vídeo aleatório e conhecer as camisas, fica aqui até o final, porque eu vou mostrar todos os detalhes das camisas pra vocês. Esse aqui é mais um dos pacotes, dos inúmeros pacotes que chegam pra mim toda semana. Aqui eu acho que tem oito camisas, não fui taxada nesse pacote, tá? Vou passar todas as informações pra você. Aqui no canal eu tenho diversos vídeos que você pode estar entrando, assistindo, vários unboxing pra você conhecer melhor, beleza? Eu sou criadora do curso Importador Esportivo, onde eu ensino todo o passo a passo pra você aprender a importar do zero até você se tornar um vendedor de camisas de time tailandesas, beleza? E lá dentro do meu curso eu passo mais de dez fornecedores, todos de camisas tailandesas de qualidade um por um. A gente tem um suporte maravilhoso, beleza? Então você pode acessar, tá conhecendo mais sobre o meu curso, vê lá o depoimento dos meus alunos e tá entendendo mais tudo que eu tô falando pra você em relação ao curso, tá? O link tá aqui na descrição, curso Importador Esportivo, você pode entrar lá, beleza? E se você tiver qualquer dúvida em relação ao curso, pode me chamar no WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo também. Você pode estar entrando, conversando com a gente, tirando todas as suas dúvidas, tá? Vamos lá, né? Em relação ao pacote, quais foram, o quanto eu paguei, que camisa tem aqui, como que é? Eu paguei 10 dólares em cada peça, tá? Esse valor, pessoal, já é incluso o frete. 10 dólares tá saindo um pouquinho acima do valor que a gente é acostumado a pagar, tá saindo aí a média de 60 reais uma peça, porque o dólar está muito alto, tá? A gente tá pagando aí, hoje, nesse pacote aqui, tá em torno aí de 6,9 dólares, 6,15, tá? Então, por esse motivo que tá saindo mais ou menos aí a 60 reais uma camisa. Porém, o nosso lucro ainda continua em 100%, porque eu vendo essas peças a 130 reais. Então, aí, meu lucro ainda é de 100%. E você pode até mesmo vender mais caro, tá? Eu aconselho a vender a partir de 120 reais. Você pode vender a 120, 130, 140, 150. Tem alunos que vendem a 180 reais uma camisa dessa, beleza? E eu vou mostrar pra você aqui a qualidade dela. Esse pacote demorou pra chegar pra mim 18 dias corridos. O meu fornecedor me enviou lá diretamente da casa dele lá, né, da China. Mas as camisas são tailandesas, tá, pessoal? Os fornecedores, eles moram praticamente todos na China, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Não foi taxado, como eu falei pra vocês, beleza? Eu não lembro quantas peças tem. Eu não lembro quais são as peças que tem aqui. Eu só sei que são oito. Vamos lá mostrar aqui pra vocês, né? Ainda também não vi, não sei como que tá as peças, ó. Uma do Real Madrid. Essa é tamanho G. Mais uma do Real aqui, tamanho M. Outra do Real, tamanho GG. Essa aqui do Milan, tamanho G. Eu gosto muito dessa camisa aqui do Milan. Essa aqui do Milan, tamanho M. Outra do Real Madrid, tamanho GG. Mais uma do Real Madrid, tamanho G. E mais uma do Real Madrid, tamanho M. Então, total de oito peças. Eu já vou abrir pra vocês verem. Vou mostrar um pouco pra vocês como que é a tailandesa. Qualidade um por um, beleza? Vamos ver como que veio essas camisas, ó. Saquinho zip look. Saquinho da Adidas. Tá bom? Papelzinho seda. Sempre vem assim, tá? Ó, vou abrir aqui pra vocês verem. Papel terceiro. Pra proteger aí a camisa. Deixa eu dar uma olhada que eu ainda também não vi a camisa, ó. Top. Tô abrindo agora, né? Ó, essa aqui é a do Real, né? A branca aí, muito top essa camisa aqui. Vendo bastante dela. Eu acho muito da hora essa peça, ó. Mostrar aqui todos os detalhes pra vocês. Ó, aqui dentro a gente tem o silk interno. Beleza? Essa aqui, como eu falei, é tamanho M. Ó, aqui a gente tem, ó, as etiquetas, as tags, né? As etiquetas externas. Aqui dentro a gente tem a etiqueta interna da peça com QR Code escaneável, beleza? Aqui em cima a gente tem todas as três listras da Nike aqui, tudo costurado, ó, pessoal. Ela é idêntica à original, tá? Pra você que não sabe, a qualidade tailandesa um por um é porque ela é idêntica à original, ó. Beleza? O tecido dessa camisa eu acho muito da hora porque aí tem, tipo, umas listras assim, ó. Aqui a gente tem esse elástico, beleza? Aqui, ó, opa, aqui a gente tem o bordado do Real Madrid, né? Top. E aqui o da Adidas. Aqui no meio o Emirates, que é o patrocinador master em silk na camisa, tá? Ó, aqui na lateral não tem nada, mas aqui embaixo a gente tem o Aero Red, que é o nome do tecido da Adidas, tá? E aqui dentro, ó, a gente tem a etiquetagem interna, beleza? Essa camisa aqui, pessoal, eu trouxe ela pra deixar a pronta entrega, que eu vendo aqui a pronta entrega, ó. Então ela não tem nenhuma personalização, tá? Normalmente quando o cliente pede, a gente encomenda a personalização. A personalização a gente paga em média de 2 a 3 dólares, tá? Depende do fornecedor. A maioria é 3 dólares, tá? E sai aí em torno de, o dólar tá 6 reais mais ou menos, né? Sai 18 reais mais ou menos, mas normalmente sai a 15 reais. Eu cobro 20 reais dos clientes, né? Eu não jogo muito lucro em cima. Mas você pode cobrar aí 25, 30 reais, porque no site da Nike até, porque, né? Você vai pagar uns 40 reais pra personalizar uma camisa. Ó, aí essas duas aqui eu não vou abrir porque elas são iguais. Vou abrir essa daqui do Milan, tamanho G, pra vocês verem. Tá? Tamanho G, essa daqui, ó. Saquinho da Puma, tá? Aqui, ó, o patrocinador do Milan. Saquinho aqui, ó, zip look, que é esse mais grossinho aqui, tá, pessoal? Ó, ó, vem bem lacradinho, bem fechadinho, tá? Essa aqui do Milan eu particularmente acho muito bonita, ó. Tá muito top a camisa também, deixa eu dar uma olhada nela. Ó, bem, bem bonita essa camisa, eu gosto muito dela. Ó. Aqui, ó, silk interno, beleza? Tamanho G, como eu falei, né? E etiqueta, desculpa o barulho aí, tá, pessoal? Começou a chover aqui agora. Etiqueta aqui, ó, da Puma, beleza? Tudo certinho, ó. Todos os detalhes da original tem na tailandesa, tá? Ó, aqui a gente tem o bordado do Milan, aqui o da Puma, tudo bordadinho. Aqui no meio a gente tem o silk, né, do patrocinador, Emirates também. Aqui em cima, ó, a gente tem esse detalhe meio emborrachado que tem na camisa do Milan. Ó, muito bonito. E a camisa da Puma sempre vem mais ou menos com esse bordadinho aqui da Puma aqui na manga, né? Nos dois braços. Aí tem esses detalhes aqui que eu acho muito bonito, né, no tecido também, ó. Aqui embaixo, como eu falei, ó, sempre vem o selo de autenticidade, né? Esse daqui é o da Puma, vem assim. E aqui dry cell, que é o nome do tecido da Puma, beleza? E aqui dentro, as etiquetas internas. A Puma vem o QR Code aqui nessa etiqueta, sempre as camisas vem a da Puma. E aqui nas costas a gente tem só esse detalhe aqui, ó, que é silcado, beleza? Muito top. E a última camisa que eu vou mostrar pra vocês é a outra aqui do Real Madrid, beleza? Vou mostrar essa aqui azul pra vocês verem. Essa aqui é a tamanho GG que eu abri aqui, ó. Muito bonita essa camisa também, pessoal. Ela é muito vendida, uma das mais vendidas, na minha opinião. Minha opinião porque eu vendo, né, então, tamanho GG, XL, né, que é o GG. Ó, aqui a gente tem o QR Code, escaneável, beleza? As tags aqui em cima, como eu falei, o mesmo padrão, ó, tudo costurado, beleza? Essa camisa aqui em específico do Real Madrid, o que é pra ser bordado, né, que essa aqui, todas as camisas são versão torcedor, tá, pessoal? Esse daqui não é bordado, tá? Esse daqui vem emborrachado e é o mesmo padrão da camisa original, tá? Ele é emborrachado mesmo, essa camisa, ela não é bordada. Só que o Adidas, ele é bordado e esse daqui, ele é emborrachado, tá, pessoal? Eu acho muito bonito, eu gosto bastante. Aqui o meio a gente tem o patrocínio, o silcado. E aqui embaixo o AeroAid, que é o nome do tecido. E dentro, etiqueta interna, tá? Todos são esse padrão, beleza? Tudo esse padrão, ó, camisa top, tecido esportivo, né, que é o nome desse tecido AeroAid da Adidas, ó. E esses detalhes da camisa, top demais, né? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida em relação ao curso, me chama no WhatsApp, que tá na descrição desse vídeo. Link do curso também tá no WhatsApp. Tamo junto e até o próximo vídeo.